Fausto Silva é um apresentador de televisão, jornalista e personalidade da mídia brasileira. Ele é mais conhecido por apresentar o talk show Domingão do Faustão na Rede Globo. O programa está no ar desde 1989 e é um dos programas mais populares e duradouros da história da televisão brasileira. Faustão, como é mais conhecido, é conhecido por seu estilo carismático de apresentação. Sua capacidade de se conectar com o público de todas as idades e sua dedicação em promover a cultura e a música brasileira. Fausto Silva também é conhecido por sua filantropia. Ele esteve ativamente envolvido em várias causas beneficentes ao longo de sua carreira.